Uma revelação surpreendente. Essa semana a atriz Ludmilla Dyer contou em uma live na internet que sofre de esclerose múltipla. Uma doença autoimune que atinge principalmente mulheres. Outras famosas que já convivem com a esclerose múltipla mandaram um recadinho para ela. Ludmilla é uma pessoa ativa. Sou workaholic, adoro trabalhar. E se mexer, também. O que é mais importante para mim é a saúde. De repente ela se vê com um problema de saúde completamente inesperado. Eu tinha fraqueza, eu desmaiava, eu tinha problema, comecei a perder a visão. Gente, eu comecei a viver um inferno. O desabafo da atriz Ludmilla Dyer, de 39 anos, foi durante uma live nas redes sociais. Eu falava umas coisas assim, bem legais e coisas que eu ainda não falei. Eu escuto a voz de todo mundo, mas eu não consigo achar. Ela procurou e não encontrou explicações para o que sentia. Eu fiquei indo em médico por mais ou menos assim um ano. E ninguém me falava nada, ninguém descobriu o que eu tinha. E aí eu comecei a ter pânico junto. A angústia finalmente chegou ao fim quando um médico americano fechou o diagnóstico. Esclerose múltipla, uma doença neurológica incurável. A doença não tem uma causa específica e por isso muitas vezes é difícil saber até como ela surgiu. Mas no caso da Ludmilla, a hipótese médica é que tem a relação com um vírus extremamente comum no mundo inteiro. E que muitos de nós carregamos no corpo. Ludmilla Dyer começou a carreira na televisão ainda criança, na década de 90. Atuou em séries, novelas e filmes. Eu não consigo escrever. Há 16 anos vive em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde tem uma produtora de conteúdo audiovisual. Eu vim aqui passar 15 dias para visitar a minha amiga. E aí depois de 15 dias eu resolvi ficar para sempre. Em 2020, ela viajava pela Ásia quando começou a pandemia. Eu estava na Ásia, peguei logo aquela primeira frente do Covid assim. Eu nem sabia na época que eu estava com Covid, mas eu nunca tinha ficado tão mal e eu quase morri. Depois do Covid eu nunca fiquei totalmente boa. Aí eu comecei com sintomas muito estranhos. Eu tinha uma coisa importante para falar. Peraí. A memória começou a falhar. Mas olha o que eu achei, uma cadeira. Tá? Então eu vou sentar aqui. O cansaço era constante. Eu estava cheia de inflamação no corpo. Muita inflamação. E a inflamação era tão grande que, por exemplo, eu ia tomar banho, o cloro da água do banho, que não é nada praticamente, irritava a minha pele. Os sintomas da esclerose múltipla são muito variados. Isso porque ela pode atingir qualquer parte do cérebro e da medula espinhal. Na verdade, trata-se de uma doença autoimune, ou seja, as células de defesa do corpo atacam a chamada bainha de mielina, uma capa de gordura que envolve os neurônios. Com isso, a condução dos impulsos elétricos pode ser interrompida ou se tornar mais lenta, dificultando os comandos do cérebro. As pessoas que estão mais susceptíveis a ter esclerose múltipla, principalmente, são mulheres e jovens, numa faixa etária, entre os 20 a 40 anos de idade. No Brasil, cerca de 40 mil pessoas vivem com a doença. No mundo, são 2 milhões e 800 mil. Samanta descobriu que tinha esclerose múltipla aos 30 anos, depois de uma crise de sinusite. Eu tive um zumbido no ouvido por muito tempo e eu achava que aquilo não era normal. Então a gente começou a investigar, passei com vários médicos, até que um otorrino me pediu uma ressonância. E aí, na ressonância, já acusou algumas lesões sugestivas da esclerose. O diagnóstico deixou a dentista assustada. A gente estava pesquisando uma coisa, um zumbido no ouvido, e de repente eu recebo um diagnóstico desse. Foi aí que ela se deu conta de que já convivia com alguns sintomas. Eu tive uma leve dormência na perna esquerda, tinha uma fadiga um pouquinho excessiva, né, para executar uma tarefa normal do dia a dia. A neurologista explica que a baixa exposição ao sol, a obesidade e o tabagismo podem ser algumas das causas que levam à doença. A esclerose múltipla, ela é de uma causa multifatorial, que envolve questões genéticas com a pesquisa já de alguns genes, e os fatores ambientais, entre eles alguma infecção. No caso da Ludmilla, a infecção por um vírus da família da herpes pode ter relação com a esclerose múltipla. O Epstein-Barr, ou EBV, é muito comum. Está presente em mais de 90% da população adulta, mas geralmente fica inativo. Só que, em algumas pessoas, esse vírus acorda, e quando ele acorda, ele fica reativo. O vírus da mononucleose é um vírus que a gente fala muito que é o vírus do beijo na adolescência, que a pessoa começa a beijar, é um vírus tão comum que a pessoa começa a ter... É um sintoma gripal. Nem toda a esclerose múltipla é causada pelo Epstein-Barr, mas é certo que existe uma relação entre o vírus e a doença. Os estudos, sim, indicam que esse tipo de herpes, ele tem relação com o desenvolvimento da esclerose múltipla. Eu sabia que eu tinha um Epstein-Barr que estava crônico, e ele estava já em números muito altos dentro de mim, por isso que já estava gerando a esclerose múltipla. Não existe cura para esclerose múltipla. E ela se manifesta de formas diferentes conforme o estágio em que é descoberta. Torce por mim, tá? A comediante Cláudia Rodrigues convive com a doença há 22 anos. Um caso mais grave. Ela passou por várias internações e fez até um transplante experimental de medula óssea. Outra atriz, Ana Beatriz Nogueira, estava no ar em uma novela em 2009, quando descobriu precocemente a esclerose múltipla. Bliquei para ela, falei, Ana, você está aí, né? Você está trabalhando. Sempre te vejo trabalhando. Ela, eu estou, eu estou sempre trabalhando. E a melhor coisa para a gente é sempre trabalhar. O telefonema foi porque a própria Guta Stresser, que ficou famosa no papel de Bebel, a filha de Lineu e Dona Nenê, no seriado, foi também diagnosticada com a doença. E isso há pouco mais de um ano. Ela conversou com o Domingo Espetacular há três meses. Meu primeiro neurologista que fechou o diagnóstico, eu lembro de ele falar, eu chorando, né, no telefone e tal, e ele fala para mim, você está triste, Maria Augusta, você está triste com tudo isso? Eu falei, eu estou muito com medo, muito medo. Ele, então, está vendo? Você é uma pessoa normal. Porque qualquer pessoa normal ficaria apavorada com um diagnóstico de esclerose múltipla. Guta se trata com remédios caros disponíveis no SUS, o Sistema Único de Saúde. Conseguiu reduzir bastante os sintomas. Já Ludmilla conta que o corpo voltou completamente ao normal graças à alimentação. Tudo que eu estou fazendo é com orientação médica, tá? Essa mudança toda que eu fiz na minha vida. Certos alimentos que a gente come, eles causam inflamação no corpo. E certos alimentos que a gente come, eles desinflamam o corpo. Bebida alcoólica? Não mais. Macarronada e todo tipo de glúten também saíram do cardápio. Assim como cafeína, derivados do leite e todo tipo de proteína animal. Seis meses depois que eu comecei a fazer essa minha dieta, eu não tenho mais sintoma nenhum. Nem da esclerose, nem do ABV crônico. Nada. Eu estou vivendo hoje em dia sem sintoma. Na internet, Ludmilla compartilhou todos os detalhes da nova dieta durante mais de uma hora. Em um dos mais de 500 comentários, uma seguidora perguntou. Lud, você tem silicone? Tirei ano passado e melhorei demais. A atriz respondeu. Tenho. Eu quero muito tirar, mas ainda não estou preparada. Segundo a especialista, as próteses mamárias podem ter relação com o desenvolvimento de doenças autoimunes, como a esclerose múltipla. Não há cura para a esclerose múltipla, mas os medicamentos atuais, eles conseguem controlar a doença e a pessoa ter uma vida saudável, uma vida normal. É o caso da Samanta. Ela toma uma medicação que controlou os sintomas. Eu comecei o tratamento e não tive absolutamente nada. Eu dirijo, trabalho e bastante. Consegui ter a minha filha, que eu achei que não fosse possível, né? Eu engravidei. A minha filha hoje está com dois anos, a Estela. E aí, meu amor? Já a Ludmilla está só no começo de uma longa caminhada. Mas, muito confiante. E aí, minha filha hoje está com dois anos, a Estela.